Música Chegará o dia, em que três poderes, serão dominados. Rezai pelo Brasil, Deus quer salvar-vos, não cruzeis os braços. A terra de Santa Cruz, beberá o cálice amargo do sofrimento. Conflitos violentos se espalharão, e a dor será grande, para os meus pobres filhos. A capital do Brasil, será vítima do seu próprio povo. Haverá grande destruição. A fumaça do demônio se espalhou pelo Brasil, causando cegueira espiritual, em muitas almas. Voltai-vos depressa. Arrependei-vos dos vossos pecados. A vossa nação, tropeçará, e pelas ruas, haverá conflitos e derramamento de sangue. O Brasil, estará na guerra. A bandeira, eis que nela, está a causa da guerra. A capital do Brasil viverá momentos de angústia, e sangue correrá, pela famosa praça. A vossa nação, beberá o cálice amargo da dor. Uma grande revolta, se espalhará pelo Brasil, e a morte, estará presente em muitas praças e ruas. Sofro, por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa mãe. Escutai o que vos digo. Não vim do céu por brincadeira. Tudo aquilo que aqui vos anunciei, vai realizar-se. Estai atentos. O limite, o jornalista aponta, é 2022. Se não for agora, com as Forças Armadas, e houver algum problema nas eleições do ano que vem, enfrentaremos levantes policiais contra a fraude, e em nome da legalidade, puxando as milícias às ruas. O golpe, leio nos jornais, parece estabelecido. Tudo sendo armado pra imediatamente, desde o dia da posse do presidente. Parece que agora vai. Autoritário, ditador, nazista, genocida. Uma hora, ele se entrega ao que todos esperam dele. Desde o primeiro dia, a nova revolução, o golpe, contra seu próprio governo, eleito de forma legítima e democrática. Não importa. O cara é louco. Olha essa troca no Ministério da Defesa. O portal de notícias deixa muito claro. O movimento confirmou as preocupações da sociedade brasileira acerca de uma nova investida do presidente Jair Bolsonaro pra usar as Forças Armadas politicamente e atentar contra as instituições republicanas e democráticas. É assim. Cada um decide o golpe que quer enxergar e combater. O STF dá golpe adoidado na Constituição. Muita gente faz questão de não ver. Principalmente os senadores, que deveriam enxergar tudinho do mundo supremo. Os juízes podem fatiar processos de impeachment, fazer inquéritos ilegais, libertar bandidos, prender ilegalmente, anular processos, suspeitar de qualquer um e impedir que qualquer um suspeite deles. Podem golpear a liberdade de expressão, censurar revista eletrônica, censurar site de notícias, prender jornalista, liquidar contas em redes sociais. Eles podem governar. Todos podem governar. Exceto o presidente da república. Esse que o colunista rabugento do jornal, um democrata de carteirinha, quer ver derrubado por um golpe militar. Um golpe contra um possível golpe. Isso deve poder. A gente que enxerga arrobos autoritários no presidente da república, mas aceita a transformação de governadores e prefeitos em ditadores. Saia de casa? Golpe. Vai trabalhar? Golpe. Tiranos de ocasião, fingindo que salvam vidas e usando como bem querem verba destinada pelo governo federal especificamente para a saúde. Fecha tudo. Tranca tudo. Mata de fome. De pânico. Liberdades públicas? Golpe. Direitos individuais? Golpe. Batem. Prendem. Clamam por impeachment. Não custa tentar o afastamento mais de 60 vezes, ainda que os fins justifiquem os meios, quaisquer meios. Então, tome pedido de impeachment. Vale também. O centrão agradece. O discurso tem ameaças. A chantagem cifrada, invadir o ministério, mudar as peças, apontar com seus dedos podres os antidemocráticos. Parlamentares fisiológicos fingem combater aqueles que eles chamam de ideológicos. O legislativo também quer mais, para além do tal presidencialismo de coalizão. Temos também isso, além do judiciário encapetado e da imprensa cínica. O golpe virá. Os jornais e os políticos da extrema esquerda estão dizendo. Há mais de dois anos, eles insistem nisso. E não querem que ninguém enxergue os golpes que estão verdadeiramente em curso. Música Legenda Adriana Zanotto